Olá pessoal, aqui é a Grazi e você está no canal Adoro Livro. Hoje vim trazer para vocês o Recebidos do mês de janeiro, os livros que eu recebi em parceria e um livro aí que eu comprei, que eu precisava comprar esse livro, que eu queria muito ler, estava bem curiosa para fazer a leitura dele, então hoje eu vim mostrar para vocês quais foram esses livros que chegaram por aqui. O livro que eu não resisti, que eu acabei comprando, porque eu vi muita gente falando muitas coisas boas, eu estava bem curiosa para fazer a leitura também, vai ser a minha primeira experiência aí com um livro de youtuber, de booktuber, que é Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Eu estava bem curiosa e bem ansiosa para fazer a leitura desse livro, eu quero ler o outro dele também, que agora eu esqueci o nome, gente, mas eu quero ler o outro livro dele também. E como eu disse, vai ser a minha primeira experiência lendo um livro de booktuber. Eu quero ler o da Paola, quero ler o da Pan Gonçalves, quero ler o da Bel Rodrigues, quero ler também o conto da Bárbara Sá, mas por enquanto vamos começar por esse aqui e depois eu conto para vocês o que eu achei. Se você já leu, me conte aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Recebi em parceria com a editora Kiron, O Deserto da Alma, do Joab Reis, eu acho que é isso mesmo que se fala. Como eu já disse para vocês, eu não sou de ler sinopses, então eu não sei muito bem do que se trata esse livro, mas pelo que está dando para ver aqui mais ou menos, parece ser um livro de romance, que vai ter uma reviravolta aí, de um cara que se dedicava muito aos negócios e que não pensava em matrimônio e acaba conhecendo uma mulher, vai ter muitas mudanças na vida dos dois, então vamos ver aí depois do que se trata direitinho e eu conto para vocês, tá bom? Recebi também da editora Kiron, A Cidade da Chuva Eterna, do Marcos Ratio. É uma distopia, mas eu não sei muito bem do que se trata, como eu já disse, eu não sou de ler sinopses, então depois eu conto para vocês o que eu achei sobre esse livro aqui. Se você já leu, me conte aqui nos comentários o que você achou, tá bom? E por último que eu recebi da editora Kiron foi Na Sombra do Mal, do Newton Gondim. Eu já li esse livro, tá? Eu gostei da leitura, esse livro vai nos falar sobre um médico da Segunda Guerra Mundial, que é aquele médico conhecido como Anjo da Morte. Foi uma leitura um pouco mais lenta, mas eu gostei e depois eu conto mais para vocês o que eu achei, tá bom? Recebi em parceria com a editora Chiado, Nunca Fui Beijada, da Suelen Azevedo. Essa capa é linda, né gente? Ele tem um pouco mais de 500 páginas e eu estou bem curiosa, bem ansiosa aí para fazer a leitura e depois eu conto para vocês o que eu achei. E por último, mas não menos importante, recebi em parceria A Filha do Norte, que é da Luisa Sorezine. Esse é o primeiro volume do livro, já comecei a fazer a leitura dele, estou aí no comecinho. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar eu já devo ter até terminado a leitura e eu vou contar mais para vocês no vídeo de resenha que sairá logo, logo aqui para vocês, tá bom? Se você já leu A Filha do Norte, me conte aqui nos comentários o que você achou sobre esse livro. Bom pessoal, esses foram os livros novos que chegaram aqui para mim, os novos aqui da minha estante. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, não deixem de me contar aqui nos comentários o que vocês acharam sobre eles, tá bom? Lembrando que eu vou deixar os links dos livros que eu mencionei aqui no box de informação e comprando por esses links vocês ajudam com uma pequena porcentagem a manter o canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram não se esqueça de deixar um curtir, compartilhar com seus amigos e se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.